Eu acho que escondidinho é mais gostoso Você é você, mas se liga aí Eu sei que não era pra gente se envolver Que não era pra gente se encontrar Mas esse amor bandido nunca posso evitar É coisa de velho, mas incrimidoso Filho na barriga, arrepio no corpo Longe do mundo inteiro Amor do nosso jeito É coisa de velho, mas incrimidoso Filho na barriga, arrepio no corpo Longe do mundo inteiro Amor do nosso jeito Deixe-nos, afinal sua cor é mais gostoso Você é você, mas se liga aí Só eu e você, quem tem nove Que não era pra gente se envolver Que não era pra gente se encontrar Mas esse amor bandido nunca posso evitar É coisa de velho, mas incrimidoso Filho na barriga, arrepio no corpo Longe do mundo inteiro A cor do nosso jeito É coisa de velho, é coisa de velho, é coisa de velho Longe do mundo inteiro A cor do nosso jeito Peste-nos, afinal sua cor é mais gostoso O que nosso amor é mais gostoso O que nosso amor é mais gostoso O que nosso amor é mais gostoso